E aí pessoal, o que aconteceu na área? Mais uma questão de crase, vamos a ela. Observe, não fui pontinho pontinho jantar. Ele está me dando opções, aquele com crase ou aquele sem crase. Aí você vai falar, pô, se eu não fui àquele jantar, eu vou dizer que eu não fui este jantar ou eu não fui a este jantar. Aí você vai falar, pô, eu não fui a este. Por quê? Porque o verbo ir pede preposição a. Ok? Então se você trocou aquele por a este, você vai colocar a crase. Então, ó, estou aqui. Aqui, ó, já não tem mais como ser. Vamos para a segunda. Pedir então desculpas à senhora que me convidou. Quando tem senhora, você pode pegar e trocar por senhor. Aí você vai dizer, pedi então desculpas ao senhor ou pedi então desculpas ao senhor. Aí você vai falar ao senhor. Portanto, a senhora vai ser craseada. Olha aqui, ó. Crasei aqui, ó. Aqui já eliminou. Nós já matei a questão. Resposta é bola. Beleza, vamos continuar. Aí, ali. Pois não vou a reuniões em que não me sinto à vontade. Quando eu digo que eu não vou a reuniões, esse a, ele está no singular e a palavra seguinte está no plural. Então, o a no singular e a palavra seguinte no plural. Não pode voltar a crase, né? Beleza. Então, eu vou colocar aqui. Ó, aqui morreu de novo. Aí depois. Não vou a reuniões em que não me sinto à vontade. Quando você não se sente à vontade, ou seja, esse à vontade, quando é sem constrangimentos, o cara acha que, pô, pode ficar à vontade sem constrangimentos. É uma locução adverbial feminina, de modo. Então, tem que ter crase. Então, aqui, ó. Continuou. Agora, aqui na última é uma anelinha, ó. Acabaria me chateando com cenas iguais às cenas que vi em outras ocasiões. Ó, acabaria me chateando com fatos iguais aos fatos que vi em outras ocasiões. Então, esse último aqui também levaria à crase. Então, a resposta realmente era B. Um forte abraço e até a próxima.